SANGER! 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 E Queirada! Eu faço rima, pode crer, eu faço rima Uma coisa que você nunca vai fazer, tá ligado? Meu é a pior alegria Você tem uma tatuagem do rádio só que não tem a sintonia Entrou, entrou todo Então tá bom, a rima é de continuar E bota a boca no microfone, sou MC, eu ensino a rua Eu boto a boca no microfone pra galera escutar meu rap É sim, tá ligado, eu vou aqui nessa batalha Mas quando você pega o microfone, ele sempre falha Pois sua rima não presta, cê tá ligado, cê não presta Bagulho é louco, pensa de que bolo chega até Você tá ligado que fecha, a rima é bela Não preciso de mic pra fazer o sonho, faço até capela Uma mala experiência, é muito mais que o máximo que conta no MCS